Obrigado! Muito obrigado! Bem, esta próxima canção eu vou falar aqui um pouco para aqueles que não me conhecem vou falar aqui um pouco sobre de mim Eu nasci cá nos Estados Unidos meu pai é da Ilha das Flores minha mãe é da Ilha de São Miguel a minha esposa é da Ilha da Terceira o orgulho maior que eu tenho na minha vida, eu digo isso em todos os espetáculos e há quem diga, porque é que tu dizes em todos os espetáculos? porque é que eu digo é porque aqueles que nunca me viram vão saber um pouco de mim e têm que fazer o mesmo que eu faço Eu sou filho de portugueses nascido neste país e o orgulho maior que eu tenho foi que em minha casa os meus pais nunca deixaram que a gente esquecesse de falar a língua mais linda que há no mundo, que é a nossa língua de camões e eu, em minha casa continuo a fazer os mesmos com os meus três filhos a próxima pessoa que eu vou apresentar aqui é o orgulho da minha vida o orgulho, a razão do meu viver não há nada neste mundo que possa ultrapassar isso este jovem que está aqui é o meu filho mais velho, que tem 22 anos de idade e vocês escutam como é que se ensinam os nossos filhos já de terceira geração a continuar as nossas tradições a nossa língua e a nossa cultura portuguesa é assim, a nossa desgarrada com os meus filhos eu quero ver essas mãozinhas no ar mais alto olá meu querido povo olá meu querido povo olá meu querido povo vou começar a cantar vou começar a cantar trago um talento novo para vos apresentar um pedaço da minha um pedaço da minha um pedaço da minha um pedaço da minha que no meu olhar dá brilho que no meu olhar dá brilho um cabo do meu jardim um meu querido filho confesso que me sinto honrado confesso que me sinto honrado confesso que me sinto honrado ninguém pode imaginar ninguém pode imaginar que poderes ter ao lado do meu herói a cantar oh meu pai meu amigo oh meu pai meu amigo oh meu pai meu amigo a Deus quero agradecer a Deus quero agradecer a Deus quero agradecer de estar a cantar contigo para mim é um prazer para mim é um prazer para mim é uma alegria para mim é uma alegria para mim é uma alegria e ao teu lado estar e ao teu lado estar e ao teu lado estar oh meu Deus quem daria que contigo ia cantar é uma grande emoção é uma grande emoção e um sonho realizado e um sonho realizado e um sonho realizado diz-me por qual a razão que queres cantar ao meu lado cresci-te ouvindo a cantar cresci-te ouvindo a cantar cresci-te ouvindo a cantar as tuas lindas canções as tuas lindas canções mas quero continuar com as nossas delições amo povo Lusitano amo povo Lusitano povo amigo e cortês povo amigo e cortês povo amigo e cortês eu sou americano eu sou americano mas de sangue e português nasci na América também nasci na América também nasci na América também nação como não há igual nação como não há igual mas meu pai e minha mãe nasceram em Portugal elas vão ficar felizes elas vão ficar felizes tu podes ter a certeza tu podes ter a certeza tu podes ter a certeza porque as nossas raízes são da nação portuguesa enquanto eu viver enquanto eu viver enquanto eu viver oh meu pai e querido oh meu pai e querido oh meu pai e querido espera-me um dia ser o homem que tu tens sido ai de seguir ai de seguir o teu trio ai de seguir o teu trio ai de seguir o teu trio quem é tão lindo e tão belo quem é tão lindo e tão belo quem é tão lindo e tão belo é um morro a ser fio do cantor David de Melo é só Deus que te ajude é só Deus que te ajude é só Deus que te ajude te guarde a toda hora te guarde a toda hora te guarde a toda hora te dei sorte e saúde pela tua vida fora agora eu vou parar agora eu vou parar agora eu vou parar é a hora da despedida é a hora da despedida é a hora da despedida mas quero abraçar a luz da minha vida então vem me abraçar então vem me abraçar O Filho que Deus te deu O Filho que Deus te deu Para eu poder encostar O meu coração, ó Deus Agora para concluir Agora para concluir Neste momento profundo Neste momento profundo Muitas palmas te vou pedir Para o melhor Pai do Mundo E é assim que se ensina aos nossos filhos Muito obrigado É assim Olha que não é fácil de ele ficar emocionado Mas todas as vezes que a gente toca essa música É um orgulho que eu sinto É sempre um momento divertido cantar essa música O que temos depois, Jeff? Bem É? Ok, pode ser O Jeffrey está a dizer O nosso take-lista está a dizer Que a gente tem que acalmar as coisas um bocadinho Então, uma canção que dá título genérico Ao meu último trabalho discográfico Que tem pelo título Eternamente E tu és E tu és a mulher com quem sempre sonhei Dona do meu coração Para sempre Contigo ficar Contigo ficar Contigo ficar Contigo ficar E a mãe E a mãe O meu último trabalho discográfico Vão te amar Eternamente E professionals Tu és o meu mundo, o meu universo Dona do meu coração Serei teu melhor amigo Ficarei sempre contigo Prometo amor e te entrebaixão Nossas vidas por sempre se unirão Com a benção de Deus, luz divina A rei deixa-me alterar Vou toda a vida contigo ficar Contigo ficar Vou te amar eternamente Por sempre te amar Vou te amar eternamente Vou, vou, vou Vou te amar eternamente Por sempre te amar Vou te amar eternamente Mr. David Machado Vou te amar eternamente Tu és o meu mundo, o meu mundo O meu mundo, o meu universo Dona do meu coração Para sempre vou amar-te O melhor de mim vou dar-te Prometo amor e ter uma paixão Nossas vidas por sempre se unirão Com a benção de Deus, luz divina Na igreja, no altar Vou, 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 vou Toda a vida contigo ficar Contigo ficar Contigo ficar Vou, vou, vou te amar eternamente Vou, 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 vou Para sempre te amar Vou-te amar eternamente És tudo para mim Razão do meu ser Contigo até ao fim Quero viver Vou-te amar eternamente Para sempre te amar Vou-te amar eternamente Thank you so much Muitíssimo obrigado Thank you so much Bem Agora uma canção Eu quero saber uma coisa O Hugo estava aqui a falar Quando o Hugo fez parte da sua comédia Ele fez uma pergunta e eu agora vou fazer outra Há muitas meninas E miúdas solteiras aqui na Califórnia Principalmente aqui Há muitas solteironas aqui na Califórnia Ah Ok Então Esta música vai para vocês Porque é assim Há um ditado antigo português que diz Há muitas mulheres Vão aquela Deixa-me voltar para trás Para não dizer uma argeneira Vou indicar às solteironas Porque qual é a razão Há um ditado antigo que diz Principalmente as nossas portuguesas Más idosas Que são mesmo xeriqueiras E gostam de falar da vida dos idosos Há aquela Tu viste a filha de fulano Há aquela mulher que já tem 38 anos E ainda mora em casa com os pais E sabes o que é que elas dizem? Aquela vai ficar para ti tia E então Para as solteironas Que ainda já têm Nunca pensaram em casar Nem querem casar Para ti tia Podes ficar Passas a vida a procurar E de sonhar De encontrar alguém Para ser teu companheiro Tenho que ter dinheiro Ou já não te convém Tenho que ter um bom carro Ser alto e perfeito também Sempre ouvi dizer Quem muito escolhe Pouco tem Não penses que por seres tão linda Que todos vão te querer namorar Se muito escolhes Nesta vida Para ti tia Podes ficar Não penses que por seres tão linda Que todos vão te querer namorar Se muito escolhes Nesta vida Para ti tia Podes ficar Passas a vida a procurar E de sonhar De encontrar alguém Para ser teu companheiro Para ser teu companheiro Tem que ter dinheiro Nesta vida Nesta vida Para ti tia Podes ficar Não penses que por seres tão linda Que todos vão te querer namorar Se muito escolhes Nesta vida Para ti tia Podes ficar Podes ficar Que todos vão te querer namorar Que todos vão te querer namorar Não penses que por seres tão linda Que todos vão te querer namorar Que todos vão te querer namorar Se muito escolhes Nesta vida Para ti tia Podes ficar Não penses que por seres tão linda Que todos vão te querer namorar Se muito escolhes Nesta vida Para ti tia Podes ficar Para ti tia Obrigado Bem Boys Can we skip the next one We're gonna skip the next one We're gonna go back to that one Então Esta próxima canção é assim Eu Como eu disse na desgarrada do meu filho Eu sou um amante Da nossa Opa Sou um amante da nossa música portuguesa E eu Penso que a gente Temos que continuar A dar continuação À nossa música E a apoiar jovens Que continuam Com as nossas tradições E as nossas músicas Vocês então Gostaram do nosso Luizinho? Ah Isso não é Isso ainda não está alto bastante O miúdo tem 14 anos de idade É um astro Da concertina Sem dúvida Vocês gostaram do nosso Luizinho? Bem Isto é assim Eu Há cerca de 2 ou 3 anos atrás Há cerca de 2 anos atrás Eu vi este miúdo Num Facebook E ele mandava-me mensagens De vez em quando E a gente conversava Epá Sou um fã de teu Sou fã de teu Eu vejo ele no Facebook E eu disse Epá Depois de ver uma criança Naquela altura Ele tinha 11 ou 12 anos Depois de ver uma criança Cantar e tocar Da maneira que ele cantava Eu dizia Eu acho melhor Ele dar o microfone Em cima de um tripé E arrumar-me Isto é que é o futuro Da nossa música E então Eu disse a ele Luizinho Estás com vontade De cantar um desgarrado E a gente então Graçamos Uma desgarrada juntas E vai ser a primeira vez Que é lançada aqui E então Vamos tocar uma desgarrada Que é Olá Estás amados Uma desgarrada Cantor do futuro Senhoras e senhores Mais uma vez Uma salva de palmas Para Luizinho Rocha Espera aí Espera aí Espera aí Vocês estão a ver Eu Além de trazer o meu filho Eu tive que trazer ele também Ele veio comigo Após este caso ainda não me fez nada Menos só dar trabalho És o padrinho Exatamente Sou teu padrinho És o padrinho Esse gajo Ontem à noite A gente estivemos Na casa Do senhor João João e Maria José José e Maria José e Maria E o gajo O que é que ele fez? Mel E então O gajo perdeu umas chaves E eu andei duas horas e tal À procura de chaves Ah pá Tu ainda vais para casa Nem dez minutos foi Agora duas horas Tu ainda vais para casa É com um puxão de orelhas Estás amados? Continua Então vamos embora Puxa nessa gaita Começo eu a cantar Começo eu a cantar Mas não vou cantar sozinho Mas não vou cantar sozinho Para me acompanhar Tago aqui o Luizinho Um jovem bem competente Com muita habilidade Com alegrar toda a gente Com catorze anos de idade Sou filho de Portugal Sou filho de Portugal Sou um norte-enho fiel Sou um norte-enho fiel A minha terra natal Cidade penafiel Com cinco anos enchei Um cantinho verdadeiro De uma família emigrei Para viver no estrangeiro És jovem inteligente És jovem inteligente Tenho orgulho em ti, meu amigo Tenho orgulho em ti, meu amigo Por isso estou contente De poder cantar contigo És novo, mas és maduro Cantas com muita firmeza Em ti eu vejo o futuro Com humildade e vigor Para poder realizar O meu sonho de ser cantor Eu sei que tu vais votar Eu sei que tu vais votar És humildo e bem educado E sei que tu vais conquistar Tudo o que tu tens sonhado Continua sempre assim Com esta visão Se precisares de mim Se precisares de mim Estou à tua disposição És humildo e bem educado Exumido, meu amigo Adoro-te ouvi cantar Adoro-te ouvi cantar Sei que posso cantar contigo Na hora que eu precisar És um amigo querido És um poço de bondade Um dos cantadores preferidos Da nossa comunidade E da California Town E a cara vou terminar E a cara vou terminar Essa nossa brincadeira Essa nossa brincadeira Mas quero-te desejar Sucesso da tua carreira Mostrastes o teu valor Oh, meu jovem fiel Palmas pelo novo cantador Da cidade de Panaviel Também me vou despedir Também me vou despedir Mas só mais um bocadinho Mas só mais um bocadinho Para poder retribuir Com o mesmo carinho Um favor eu vou pedir Para seguir o meu caminho As palmas vamos dividir Entre o David e o Luizinho As palmas vamos dividir Entre o David e o Luizinho O futuro da nossa música portuguesa Está neste palco 14 anos de idade 22 anos de idade Temos que apoiar isto Abre-te O que é o Luizinho? O que é o Luizinho?